Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailto, colega com quem eu tenho uma longa parceria, eu revendo todos os cursos do colega Jailto. O colega Jailto é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, Júlio Batiste com BR, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5 mil tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados. Livros, e-books, videoaulas e cursos online e incluindo todos os cursos online do colega Jailto. E no site do colega Jailto vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está querendo, está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido indo num site, indo num outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nesta série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre o PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, opa, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada em uma versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada. Tudo que você vai aprender aqui, você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico a criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui, que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão. Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então, conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então, você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas, se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição. É só clicar e confirmar. Não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar e compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo. Tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição. Compartilhar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal e não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá, então, a lição. Valeu! Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a lição número 8 desta série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre programação PHP para iniciantes, curso prático. Nessa lição 08, o professor Jailton, que é quem criou essa série de vídeos e gentilmente cedeu para a publicação aqui no nosso canal, ele resolveu fazer uma pausa no estudo da programação PHP, para abrir um parênteses e fazer o estudo dos fundamentos da linguagem HTML e da linguagem CSS, que são duas linguagens que você, como programador PHP, tem que conhecer pelo menos o básico. Por isso, esse parênteses, nós vamos aqui, em umas 10 ou mais lições, tratar de HTML e CSS e depois nós voltamos ao PHP. Então, nesta lição 8, vocês vão ter a justificativa de por que eu preciso estudar os fundamentos do HTML, o que isso tem a ver com o PHP e uma introdução à linguagem HTML. Lembro sempre que essas lições foram cedidas pelo professor Jailton e as lições de PHP são baseadas em uma versão mais antiga do PHP. Se você precisar e quiser conhecer um curso 100% atualizado, com mais de 150 horas de vídeo-aulas, uma formação realmente completa, você vai do básico até a criação de sistemas web profissionais completos e responsivos, incluindo lojas virtuais, sistemas de cadastro e outros, acesse esse endereço aqui, onde a gente tem à disposição um curso pago, um curso online pago, mas bem completo e bem detalhado. Ok? Muito bem, vamos então agora iniciar esse nosso parênteses sobre a linguagem HTML. Por que o programador PHP precisa conhecer os fundamentos do HTML e uma introdução à linguagem HTML? Um excelente estudo a todos. Valeu! Continuando o nosso curso de PHP, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma parada no PHP. No começo da nossa aula, nossa primeira aula de PHP, na introdução, nós dissemos que o PHP está embutido com códigos HTML. Então, se você não entende de HTML, fica difícil você realmente entender o PHP. Lógico, para programar como nós estávamos programando até agora, até aqui, fica fácil você fazer. Só que você não vai desenvolver sites daquela forma. Existe toda uma estrutura para que você possa colocar os comandos PHP. Você vai ter que trabalhar com relatórios, você vai ter que trabalhar com tabelas, com figuras, com frames. Então, uma série de outras coisas que são típicos da linguagem HTML. Se você não entender de HTML, então você, consequentemente, não vai conseguir se dar bem na linguagem PHP. Lógico que, hoje em dia, existem muitas ferramentas, como o Dreamweave, que é a ferramenta mais utilizada, é que você faz páginas sem nenhum conhecimento em HTML. Mas, em compensação, você fica um programador que não sabe o que está fazendo. Então, o nosso curso aqui, ele tem a pretensão de ensinar você a realmente ser um programador. Aqui, nós não vamos ensinar você a fazer o design, porque o design, nós já, inclusive, entendemos muito de design. Mas, nós vamos ensinar para você a linguagem. Então, nós vamos agora, a partir desse momento, dar um pequeno curso a respeito da linguagem HTML. Nós não pretendemos que seja um curso completo, como nós pretendemos que seja o curso de PHP. O nosso foco aqui é ensinar para você a linguagem PHP. Como, para ensinar a linguagem PHP, você tem que ter um conhecimento de HTML, então, nós resolvemos, então, agora, ensinar você a linguagem HTML. Vamos agora abrir um parêntese. Depois, nós vamos retornar para fazermos exercícios referentes às aulas passadas. Então, vamos lá. Então, o HTML, ele pode ser feito em qualquer editor de código, em qualquer editor de texto. Você pode fazer no bloco de notas, você pode fazer no WordPad, e assim, no Word, qualquer editor de texto, você pode fazer uma página HTML, desde que você salve com a extensão HTML. Como eu falei no começo, existem hoje ferramentas que já fazem tudo para você. Você simplesmente vai colando o que é uma tabela, você vai colocando tudo, e isso você já vai fazer. Mas, aqui, nós vamos fazer tudo no bloco de notas, a princípio. Depois, nós vamos passar para a ferramenta Notepad++. Aqui, aí, dá para a gente um visual melhor, mas tudo nós vamos programar mesmo. Então, vamos lá. Então, qual é a estrutura de um documento HTML? Todo documento HTML, para você inicializar, Primeiramente, você tem que começar com... Primeiramente, o seguinte, assim como o PHP, ele tem a sua sintaxe, lógico que o HTML também é uma linguagem de programação, também tem a sua. Então, todo comando em HTML, você tem que colocar entre essas tags. Esses dois comandos aqui são chamados de tag, o menor e o maior. Então, aqui você coloca os seus comandos em tags. E dentro dessa tag, você vai colocar o comando que você quer executar. Então, todo o documento HTML, ele inicializa com a tag HTML. Então, aqui eu abri o meu documento HTML. Para eu fechar o HTML, você fecha com a tag. Olha, então aqui, essa barra significa que eu estou encerrando uma tag que eu inicializei. Isso sempre dentro de maior ou menor. Muito bem. Então, aqui é o documento HTML. Eu vou salvar esse documento. Nós estamos estudando aqui o nosso curso PHP. Eu criei aqui uma pasta chamada HTML. E aqui nós vamos colocar os nossos arquivos. Vou chamar esse arquivo de aula01. Pronto. Então, aqui eu já tenho um documento HTML. Se eu for, olha, lá no meu, na minha página aqui, curso PHP, HTML, observa que eu já tenho um documento aula01. Eu vou abrir esse documento e não vai aparecer absolutamente nada. Por quê? Porque nós não programamos nada. Então, para você, você inicia um documento em HTML com essa seguinte tag. Depois dessa tag, você vai colocar o seu cabeçalho, que é o READ. Você vai colocar a tag READ. Aqui nesse local, poucos comandos você pode utilizar. Mas, um dos comandos que você, olha, eu inicializei, eu vou fechar. Um dos comandos mais usados aqui, dentro dessa tag, aliás, dessa seção, é o comando, que eu não sei como é que se pronuncia. Eu vou chamar de TITLE. Não sei como que se pronuncia. Aqui você abriu e aqui você fecha. Então, para que serve esse comando? Essa tag, ela vai mostrar para nós, vou abrir aqui uma página, uma página qualquer, vai aparecer o UOL. Observa que aqui está escrito, UOL, o melhor, eu vou abrir essa página aqui, que é melhor, inclusive. M, essa aqui, fazer marketing para o UOL, não, fazer marketing para mim. Então, observa até aqui, M Jairto, cursos de programação. Então, observa aqui, ó, aqui eu tenho um título. Esse título, ele foi feito justamente aqui nessa seção. Ó, seção TITLE. Se você pegar o código fonte da página, aqui, ó, exibir código fonte, você observa, cadê a seção TITLE? Ó, observa aqui, ó, bem aqui, ó. Tá? Observa que tem exatamente o título da página. Então, todo comando, toda página, é bom que você coloque um título. Então, vamos colocar o nosso título. O título que a gente vai colocar é curso de PHP. Agora, eu vou colocar HTML. Vou salvar esse documento e vou atualizar a minha página. E observa que já, no texto, não tem nada, mas o título já apareceu, ó. Curso de PHP HTML. Aqui também, ó. Quando eu passo o mouse, observa que apareceu. Então, você consegue isso como? Dentro dessa estrutura aqui, ó, TITLE. Você abre, você fecha. Muito bem. Nós já temos, então, aqui o documento, já temos o cabeçalho, o título. E agora, nós vamos ver o corpo do documento. Eu acho ruim ensinar essas aulas só por causa da pronúncia. Eu não sei pronunciar direito as palavras e fico meio com vergonha. Eu vou pronunciar BORING. Não sei se é, mas vamos pronunciar BORING. Então, aqui, nessa seção BORING, é onde nós vamos colocar o corpo do nosso programa, da nossa página. Por enquanto, não temos nada. Eu vou colocar aqui, minha primeira página. Vou salvar e observa que esse texto vai aparecer aqui, ó. Então, veja que agora nós já temos uma página HTML. Já temos um título, né? Todas as páginas que nós vamos fazer, ela vai ter essa estrutura aqui. Então, eu não vou mais explicar e nem vou mais copiar essa estrutura. Ela já vai aparecer. E aqui nós vamos modificar somente o título, quando nós quisermos modificar. E também aqui a estrutura do corpo, tá? Então, vamos agora incrementar o nosso... O corpo do nosso arquivo com cabeçalhos, né? E o que que vem a ser cabeçalho? Os cabeçalhos, na verdade, eles são usados para títulos e subtítulos de uma página. Esses cabeçalhos, eles têm um conjunto de níveis. Então, o HTML possui seis níveis de cabeçalho, numerados de um até seis. Sendo que o quanto menor o número, maior o destaque. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui... Assim. Vou salvar esse arquivo. E venho aqui na nossa página. Nossa página aqui, né? Observa como apareceu. Agora, eu vou modificar esse título. Vou colocar a tag H1. Abri a tag, ó. Vou colocar agora a tag H2. Aliás, vou fechar a tag H1. Eu uso isso aqui para delimitar. Então, eu salvei. Então, observa como estava. E agora, observa como ficou. Então, o que que acontece? Quando nós utilizamos esses cabeçalhos, eles vão aumentar os níveis do título. Isso não quer dizer que eu estou aumentando o tamanho da fonte. Você não aumenta o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é aumentado de outra forma. Aqui, na verdade, você está aumentando o título. Então, eu vou colocar aqui nível 1, para você ver a diferença. Nível 1. Vamos copiar isso aqui. Aqui, eu vou colocar 2, 3, como eu falei, vai até 6, né? E aqui, eu vou colocar 6. Vamos colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, eu vou colocar também 2, 3, 4, 5, 6. Para você ver a diferença. Então, agora, vamos atualizar. E observa como que fica. Aqui, eu tenho o nível 1, olha o tamanho que está. O nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Uma prova que você não está aumentando o tamanho da fonte, isso aqui é proporcional, é que se você vier bem aqui, em exibir o tamanho da fonte, se você coloca a máxima, observa que eles aumentam. Esses títulos, eles aumentam. Eu não estou aumentando o tamanho da fonte, eles aumentam proporcional. Então, veja, então, aí, os títulos. Então, como é que eu faço para colocar um título? Basta colocar a tag H1, coloca o texto que você quer e fecha a tag H. No caso, H com o número correspondente ao título que você quer. Vamos falar agora a respeito de parágrafos. Então, nós somos acostumados, nos nossos editores de texto, Word e tantos outros, estamos acostumados a fazer quebra de linha usando apenas o Enter. Então, vou dar um exemplo aqui. E, observa que eu vou dar um Enter aqui, olha, estou quebrando aqui essa primeira palavra, MJI, observa que eu estou dando um Enter. Vou salvar o meu arquivo e vou mandar atualizar aqui. Observa que aqui, ele simplesmente não quebrou o parágrafo, porque ele considerou apenas foi um espaço. Então, veja que não funciona assim a quebra de espaço, a quebra de parágrafos para documento HTML. Então, se você quer quebrar uma linha ou quebrar um parágrafo, você não pode simplesmente fazer o que eu acabei de fazer aqui. Para isso, existem algumas, como é que se diz, algumas regras. Você tem uma tag especial que faz isso. Vamos, então, conhecer. Eu vou aqui na minha página, e lógico que eu vou aqui na minha página, eu vou colocar esse título bem aqui. Vou colocar aqui. No nível 1. Opa, copiei errado. Vou dar um Ctrl V. E vou tirar todos esses outros daqui. Certo? Vamos salvar. Vamos ver aqui na nossa página. E observa como está. Mas só que H1 está muito grande. Vamos colocar aqui 2. Pronto. Está aí. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um texto, esse texto aqui. Vou pegar uma parte dele, esse parágrafo aqui. E vou copiar aqui. Vou salvar. E olha como está o meu documento. Muito bem. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer, olha, eu vou fazer aqui. Vou quebrar esse texto aqui todo, para você ver mais uma vez, como aqui não acontece nada. Você nem vê a diferença. Então, se eu quisesse fazer essa quebra, eu faria o seguinte. Aqui eu fazia assim. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui tem assim. A lógica de programação é, com certeza, a parte mais importante para quem quer aprender a programar. Vou dar um parágrafo bem aqui nessa linha. Vou dar um parágrafo. Vou começar com O maiúsculo. O nosso curso. E bem aqui, eu quero, então, dar um parágrafo. Eu quero que aqui, lá no meu texto, apareça como sendo um parágrafo. Então, para eu fazer isso, eu posso colocar a tag P. Fazendo assim, observa o que aconteceu. Então, veja que, embora o texto esteja aqui, ó, continuado, você não vê quebra nenhuma. Então, aqui ele quebrou, ele, na verdade, deu um parágrafo e começou na outra linha. Então, se você quer fazer parágrafos, no caso, vamos pegar bem aqui. Vou quebrar um parágrafo, fazer um outro parágrafo aqui, ó. Basta você começar, ó. Observa aqui a tag Parágrafo, você não precisa fechar, não. Basta você colocar, ó, salvando. E está aí, ó. Então, quebrei, né, o nosso texto em vários parágrafos. Então, assim, você, então, quebra, você consegue fazer um parágrafo. Mas, olha só, observa aqui um grande inconveniente. Veja que, quando eu quebrei aqui, né, eu queria que o meu texto ficasse todo aqui nesse tamanho. Mas, quando eu quebrei aqui, você observa que aqui ficou um espaço muito distante daqui para cá. Isso por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu usei a tag P. Então, a tag P, ela vai quebrar a linha e vai deixar um espaço em branco entre as linhas, certo? Agora, se eu quisesse somente uma nova linha, no caso, quebrar uma linha, eu usaria a tag BR. Tá? A tag BR. Olha só a diferença. Então, veja a diferença, ó. Na segunda, ó, o texto continua do jeito que está. Ó, o texto está normal. Na primeira, aqui, eu quebrei, eu usei um parágrafo. Quando eu usei um parágrafo, eu consegui um espaço entre as linhas. Quando eu uso a tag BR, eu já não tenho esse espaço. Eu somente tenho uma quebra de linha. Então, essa é a diferença. Se você quer um parágrafo, você usa P. Se você quer uma quebra de linha apenas, você utiliza BR. Um outro recurso interessante que a gente pode trabalhar é isso aqui. Eu vou tirar essa quebra aqui, vou deixar como está, certo? Vou tirar isso aqui também, vou deixar o texto normal. Eu vou aqui na página. E agora é o seguinte, observa que eu também tenho o curso de Delphi. Sempre visite essa página, que aqui sempre vai ter novidades. Aqui você pode pegar as outras aulas demonstrativas, aproveitando para fazer o meu marketing. E aqui você pode comprar. E aqui são os cursos que nós oferecemos. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula rapidinho. Então, aqui eu tenho o curso de Delphi. Eu vou colocar aqui, curso de Delphi. Então, aqui eu tenho o curso de lógica de programação. Aqui eu tenho o curso de Delphi. E, observa que no curso de Delphi, você tem uma descrição. Isso aqui é o que eu quero mostrar para você, o efeito que isso aqui vai causar. Se eu salvar a minha página agora, do jeito que está, veja o que vai acontecer. Simplesmente uma bagunça. Por quê? Porque eu, na verdade, queria dividir isso em dois cursos. O curso de Delphi e o curso de lógica. O que não está acontecendo aqui. Então, eu já sei o seguinte. Como eu quero separar aqui, eu vou fechar aqui. Cadê? Vou pegar aqui logo. Vou pegar esse texto. Não, está bom esse texto aí. Então, bem aqui eu vou dar, olha só, bem aqui eu vou dar um P. Para que o P? Para quebrar a linha. Olha, como ficou agora. Então, já bem, já sei que esse texto está aqui, quebrou a linha. Muito bem. Só que aqui agora eu estou me referindo a um outro curso, curso de Delphi. Então, aqui eu também vou dar um P. Muito bem. Agora, eu também queria que esse texto aqui, depois a gente vai trabalhar aqui para ele ficar centralizado. Por enquanto, não vou falar disso, não. Eu vou colocar agora um título para ele. Vamos colocar ele como sendo também H2. Fechou aqui com H2. Vamos salvar. Olha como ele está. Muito bem. Agora, eu queria fazer o seguinte. Vou pegar aqui esse texto mesmo, embora esteja um texto grande, mas eu vou pegar. Vou pegar esse texto. Vou colar esse texto bem aqui. Vou salvar. Olha só como está, né? E aqui eu queria que ficasse assim. Aqui eu vou colocar agora uma linha aqui embaixo. Isso tudo é só para mostrar isso. HR. Então, vejamos. HR. Salvo. E aqui eu vou colocar também. HR. O HR é um comando que não precisa fechar a tag. O atualizo. Olha só como ficou. Então, o meu... Embora não esteja bonito, não está formatado, mas com certeza já deu uma melhor aparência do que estava. Isso com certeza. Muito bem. Embora ainda não seja o assunto dessa aula, mas só para que esse texto fique melhor, vamos centralizar esse curso e esse aqui. Vamos centralizar. Para isso, é só você usar... Olha, essa palavra aqui. A lagne. Você coloca... Senta. Mais uma vez, eu peço perdão pela minha pronúncia. Desculpe aqui os... Os poliglotas. Mas eu não sei falar inglês, não. Eu sei... Tá? Então, está aí. Veja que agora nós já temos um algo bem mais... Não tão bonito, mas com certeza o visual muito melhor do que estava. Então, aqui nós estudamos alguns conceitos. Nós estudamos aqui, o que nós estudamos aqui nesse primeiro momento? Vamos lá. Nós estudamos que nós, para inicializarmos um documento HTML, nós temos que começar com a palavra HTML e terminar com HTML. Depois do HTML, nós vamos colocar o cabeçalho do texto. O título é o título que nós queremos colocar. Quando nós abrimos uma tag, para fecharmos a tag, nós colocamos a barra. Eu abri a barra. É bom que você faça o seguinte, sempre na mesma proporção. Por exemplo, é provável que isso aqui dê certo. Eu não sei se vai dar errado, não. Vamos ver se vai dar errado. Talvez dê certo. É, deu certo. Não deu errado, não. Como eu falei. Mas evite fazer esse tipo de coisa que eu fiz aqui. Que coisa? Observa aqui. Esse comando está mais interno. Então, como ele está mais interno, feche primeiro ele. Colocando aqui. Então, feche primeiro ele. E depois, esse está mais externo. Então, feche depois. Depois que você colocou o cabeçalho, você vai colocar o bore, que é justamente o corpo do seu arquivo. Aí, nós utilizamos os cabeçalhos H1, de H1 até H6. Eu mostrei aqui esse alinhamento, que ainda a gente não vai estudar mais para frente. Ensinei como que você faz a quebra de uma linha, utilizando o parágrafo. E, utilizando também o BR. Ensinei que o BR, você quebra apenas uma linha, enquanto que o P, você quebra a linha e deixa um espaço. Ensinei também. E acredito que foi só. E também fiz a propaganda do meu curso. Então, eu vou continuar esse assunto de HTML na próxima aula. Agradeço por você ter assistido a essa videoaula até o final. Essa aqui é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo. Tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, método do Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaulas. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton coloca, cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício. Ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso. Sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. O preço normal do curso, que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente, ou pelo site do professor Jailton, é 1. Acessando através desse link aqui, vocês vão pagar um terço do valor normal que pagariam. Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda, mesmo desde o início, como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP, do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, dêem uma conferida nesse endereço aqui. Tá bom? Nesse endereço vocês têm todas as informações. Uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar um terço do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí, vermelhinho, com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail, informando o título da lição e o link direto de acesso. E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se você estiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisam estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu pessoal! Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição, aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!